Hoje eu vou corrigir a 12ª questão do 20º Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado na data de Norberto Bobbio e do raciocínio analógico aplicado ao pensamento jurídico, jurídico e retórica jurídica, entre eles Tchankerman, Neil McCormick e o próprio Norberto Bobbio. Mas aqui, além de situar o tema analogia nessa questão que está sendo perguntado, é como o autor Norberto Bobbio considera que a analogia deve ser aplicada ao raciocínio de continuadas e que possuam previsão de necessidade jurídica, com a letra D no máximo desrespeito aos costumes como ponte de direito.